A tribuna livre aqui na Câmara Municipal de Cuiabá foi uma indicação do vereador Lilo Pinheiro. Se falou sobre o autismo, que passa a ter um local em breve para o atendimento ao autista aqui de Cuiabá e também do estado de Mato Grosso. Conta pra gente essa boa notícia, vereador Lilo Pinheiro. É uma luta que se iniciou no ano de 2015. Conseguimos a concessão de uma escola pública que estava abandonada no bairro Santa Cruz 2. E hoje a Kelly, que é presidente da Associação de Amigos do Autista, veio aqui na Câmara de Cuiabá mostrar o projeto, o layout de como vai ficar esse centro integrado de atendimento ao autista aqui no nosso município. Ressaltando que nós destinamos 300 mil reais de nossa emenda parlamentar para implantação e custeio. Então a gente acredita que até o ano que vem essa obra vai ser entregue, tendo uma vez que o projeto já foi dado entrada na prefeitura e só estamos aguardando a liberação do Alvará para iniciar essa obra. Kelly, só o Alvará começa a obra, o que isso vai representar realmente para o autismo aqui em Mato Grosso? Vai ser um marco inicial que os nossos filhos vão ter um atendimento de qualidade e assim, que eles possam ter uma autonomia a mais na vida, uma qualidade de vida melhor. Aqui no nosso município, no nosso estado, a gente não tem um atendimento especializado ao autista. A gente tem alguns profissionais, mas em um lugar especificamente, tanto no SUS como num particular, nós não temos. Nem na área da saúde, nem na área da educação. Então, através disso, através do projeto da Berenice Piana, que começou lá no Rio de Janeiro, o projeto da Clínica Escola, a gente veio, a gente reformulou o projeto junto com a Solaniara, nós da associação, eu, Kelly e Mariana, a gente reformou esse projeto para estar atendendo a nossa necessidade aqui dentro do nosso município e do nosso estado. O autismo, ele é um transtorno que compromete as três áreas, a interação social, a comunicação, né, e a parte neurológica também, algumas. Então, assim, é muito importante, desde a fase da criança, do bebê, já estar observando alguns sinais. A questão da criança muito apática, a criança não olha nos olhos, a criança, ou ela chora demais, ela não tem noção do perigo, ela não é uma criança sociável, então, assim, são alguns padrões que a gente já tem que começar a visualizar na criança, para a gente poder começar uma estimulação precoce, para ela ter uma vida com mais autonomia, mas dita de normal, né, porque nem a gente tem uma vida normal, né. Então, assim, essas especificações, então a gente pede sempre aos pais, observe os sinais e comece um atendimento. Bom, essa obra, vereador, além da prefeitura que cedeu o espaço, existem outros parceiros, né? Sim, a AMA já tem em caixa aproximadamente 110 mil reais, fruto de um bazar beneficente que nós conseguimos viabilizar junto à Plaenge, aqui no município de Cuiabá, e também, também tem 300 mil reais de nossa emenda parlamentar, para implantação e custeio. Apresentamos ano passado, para esse ano, e também já vamos apresentar este ano, para o ano que vem. No total, 300 mil reais por ano, para implantação e custeio, para ficar na retaguarda justamente, se precisar de contratar algum profissional adequado, para dar o atendimento adequado para a criança, ela vai ter esse suporte.